Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o PDA vigente do vitrine 5 que são essas peças lindas, a linha Cristal Pop. Fiquem de olho aí! Vamos lá! Como já expliquei para vocês, o PDA é um kit que tem essa sigla por se chamar Presente da Anfitriã. É um kit que a TAPOWER libera para a gente, que é consultora, comprar dependendo do valor do nosso nível de venda para poder Presente da Anfitriã, no caso se for uma venda feita por reunião ou para a gente poder vender e lucrar aí também no nosso trabalho, certo? Então esse período são essas peças aqui, chama linha Cristal Pop, por ela ter esse modelo diferenciado, tá? São peças de policarbonato que podem ir tanto no freezer quanto no micro-ondas, tá bom? Somente as peças de policarbonato podem aguentar temperaturas muito altas e muito baixas, certo? Além também de ter a beleza do vidro e não correr o risco de quebrar, né? Tem essa transparência linda assim, mas você não corre o risco de quebrar e se machucar, certo? Então como ele está vigente no vitrino, ele vem separado por níveis, como eu falei para vocês e aí a cada valor de venda a consultora tem direito a comprar. Então se a consultora fizer uma venda de R$ 699, ela pode comprar uma Cristal Pop oval de 1,5 litro, que é essa daqui. Essas peças são legais porque tem aqui embaixo a litragem, certo? Ó, então no primeiro nível vem uma Cristal Pop oval de 1,5 litro, um Cristal Pop quadrado de 1,2 litros, esse daqui, e o outro Cristal Pop quadrado de 1,9 litro. Olha só que legal! Então se ela fizer uma venda de R$ 699, ela pode adquirir já esse primeiro nível, que são essas três peças, que fica esse kit maravilhoso também. Mas se a consultora vender um pouquinho mais, chegar no valor de venda de R$ 969, além dessas três peças, ela pode comprar o Cristal Pop de 3,5 litros, que é esse grandão aqui. Olha só que maravilha! Muito legal, né? Então, ó, com uma venda de R$ 969, a consultora consegue adquirir essas quatro peças aqui, ó. Ó, certo? Um valor bem baixinho. Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo os valores de venda e os valores que a gente compra referente ao nível de venda que a gente fizer, tá bom? Então, se a consultora fizer um pedido de R$ 1.279, aí ela pode comprar o kit completo, que vem as seis peças. Olha só! E aí a consultora comprando, ela tem lá a opção dela vender ou dela ficar pra ela, dela presentear, aí ela faz o que ela achar melhor. O importante é ter o direito de comprar, porque a gente que é consultora compra num valor bem baixinho, chegando nesse valor de pedido aí, tá, gente? E essas são peças magníficas, como eu falei pra vocês, pode ir no freezer, no micro-ondas, podem levar ao micro-ondas tampadas, tá? Porque ela tem essa válvula aqui de silicone, que é diferente. Ela é bem molinha aqui, ó, e quando chegar numa quantidade de vapor, ela abre essa parte aqui, ó, ela abre em volta, e o vapor sai dentro do seu micro-ondas, sem perigo de estragar o micro-ondas, sem perigo de estragar a sua peça e sem contaminação do alimento, tá bom? Ela tem essas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Pra fechar. E aí, pra abrir, você apoia num local fixo e aperta, tá? É... Faz um barulhinho assim, mesmo porque ela tá bem fechada, tá, gente? Aqui no fundo, ó, ela é diferente, tá vendo? Ela tem essa parte aqui, ó, pra dentro, por quê? Quando ela tá lá no micro-ondas, rodando, rodando, o calor, ele vai entrar por aqui também, fazendo com que esquente seu alimento aqui, o meio também, que é pra não acontecer o que acontece com esses outros produtos aí, que a gente vai esquentar a comida, só esquentou em volta e... no meio não, tá bom? E aí você pode usar tanto pra aquecer alimentos, quanto pra fazer alimentos. Então, dá pra fazer cuscuz, né? Tem essa daqui, que é menorzinha, mas pode fazer nessa maior, pode fazer cuscuz aqui, pode fazer arroz, né? A gente faz bastante receita, pode fazer bolo, inclusive, acho que eu vou fazer um bolo em alguma dessas daqui. Essa daqui é legal pra fazer bolo, ó, como fica bacana. Acho que eu vou fazer numa... numa dessa daqui, mostrar pra vocês. que é um tamanho grande, né? Fica bem legal. Tá vendo? Aqui ela fica mais fechadinha. E aí, são vários tamanhos. Quem gosta de vermelho, aqui tem instrução, tá, gente? Aqui dentro, desenhada na tampa, porque a tapar pensa em tudo. E quem gosta de vermelho, assim como eu, né? Vocês podem ver, minhas coisas todas vermelhas, vai se apaixonar por esse kit aqui, ó. Pode usar pra servir, né? Pode usar pra preparar, para congelar, certo? Se você fazer um mousse, por exemplo, ó. Essa daqui fica bem legal, se você fazer um mousse, né? Imagina um mousse de limão com as raspinhas em cima, que lindo. Então, gente, se você é consultora, não deixe de oferecer os produtos da revista pra você poder chegar no valor de venda e adquirir esse kit lindo, tá? Se você quiser pra você ou se você quiser vender e fazer um dinheirinho. Se você é cliente e já tem uma consultora favorita, onde você já faz as suas compras, entre em contato com ela e pergunta se ela tem esses kits aqui pra vender pra vocês. Ou, se você quiser, também pode fazer a compra comigo. Tem o meu e-mail aí na descrição do canal, tá? E tem várias formas de você adquirir esse kit. Você pode comprar ele completo. Você pode participar da rifa, porque eu estou com uma rifa desse kit. Então, você pode comprar por apenas R$25,00 uma linha com cinco nomes e aí você pode ser a ganhadora. E tem outra forma também de ganhar esse kit, que é se inscrevendo no canal. Assim que o canal chegar nos mil inscritos, a gente vai fazer uma live e é onde vai ser sorteado esse kit maravilhoso e alguém aí do Brasil afora vai levar esse kit de graça, vai mandar pelo correio totalmente de graça, tá bom? Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever se você gostou do conteúdo, é claro. E espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima!